sobre o imbroglio que envolve a renovação de Dudu com o Palmeiras. A presidente Leila Pereira quebrou o silêncio e praticamente fez um ultimato para que o Camisa 7 assine a oferta encaminhada. No entanto, a nova semana começa com outra notícia que pode impactar o elenco Alviverde para 2023.